Boa, quebra aí, ó, tá tranquilo. Vamos baixar o quadril agora, baixe o quadril, isso, baixe o quadril. Deixa recuperar não, deixa recuperar não. Adianta a perna esquerda, Marcelo. Baixa o quadril, adianta a perna esquerda. Isso, isso, Marcelo, não deixa recuperar não, deixa não, Marcelo. Aí, não deixa fechar não, põe o joelho na frente, põe o joelho na frente. Isso, moleque, isso, muito bom. Tá bem, tá bem, tá bem. Continua assim, põe a perna dele pra baixo pra passar. Isso, fora esse gancho aí, ó, nada. Marcelo, ele não tá segurando a tua mão esquerda não, pode soltar a perna, ó. Solta essa perna aí que não tem nada, pega lá em cima. Pega no joelho, melhor. Pega no joelho, melhor. Aê, Marcelo, pula o joelho dele pra dentro. Uh! Marcelo, ele não tá fazendo pegada no teu braço, tá? Aê, jovem, é aí. É nóis. Não precipita não, com calma. Volta pra cima com calma e ajusta bem. Isso, isso. Volta pra cima com calma e ajusta bem. Com calma, não apavora não. Tá tranquilo aí, ó. Tá tranquilo, jovem. Ser campeão aí, ó. Vamos ser campeão aí, Marcelo. Relaxa, relaxa. Ajusta a perna, não deixa escapar o braço, não. Ajusta a coxa aí, Marcelo. Ajusta a coxa aí. Êêêêêêêêê! É nóis! Ah, muito bom, Marcelo. Ô! Ô! Campeão, jovem! Campeão, tô só aí, ó. Analisando. Muito bom, Marcelo! Tchau! 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 Egemet Venhet Barama. Egemet Venhet Barama. Bryce Michael Wurst, a man. Bryce Michael Wurst.